O que está? Vamos à apresentação da senhorita Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Gabriel Milene Cardoso da Costa, representante da quadrilha Romance Matuto. Muito obrigado.